A misericórdia, como eu falei, o Senhor me manteve aqui e a gente vai tentando construir uma história com o Senhor também. E nesses últimos anos, o trabalho missionário tem me abençoado, tem aberto os meus olhos, o Senhor tem me incomodado com muitas coisas. E uma delas, irmãos, é como nós podemos abençoar a nossa geração. Talvez essa preocupação vá chegando em nossas vidas num momento da meia-idade. Eu estou com 42 anos, eu acho que quando a gente vai chegando aos 35, 40, a gente vai começando a pensar em algumas coisas. E, diante do desafio pastoral de estarmos na igreja, o que nós vamos deixar para a geração seguinte? Qual o legado, e hoje muito se usa essa palavra, qual a herança que nós vamos deixar? Isso serve para todas as esferas da nossa vida, a partir da nossa casa. O que nós estamos deixando para os nossos filhos, para os nossos netos e para aqueles que virão? Muitas vezes nós nos preocupamos em deixar recursos, propriedades, mas isso é até bom para um lado, mas não é o mais importante, irmãos, porque o que realmente é importante é nós levarmos a graça de Cristo e ensinarmos o caminho do céu aos nossos filhos e todas as pessoas que o Senhor colocar à nossa volta. Nessa noite eu gostaria de pensar com vocês sobre o tema de sermos luz na nossa geração. E uma pessoa, um personagem bíblico vai nos ajudar acerca disso, um personagem importantíssimo na história da humanidade, não somente no relacionamento com Deus, mas na sua obediência, a humanidade foi preservada. E a gente vai falar nessa noite sobre Noé. Noé, luz na sua geração. Noé foi um homem que o Senhor chamou e todos nós conhecemos a história dele. Quem nasceu na igreja, quem é filho de crente, em algum momento ouviu essa historinha antes de dormir, no módulo infantil da sua igreja, em algum momento ouviu essa história, na escola bíblica dominical, de Noé e a sua grande arca. Na semana passada, retrasada, lá em casa, nós estávamos vendo um filme chamado A Volta do Todo-Poderoso. Alguém já viu esse filme aí? Levanta a mão só para eu me localizar. Bastante gente. É um filme de comédia, muito alegre, com Morgan Freeman na personagem de Deus. E aquele ator, que eu não sei o nome, que fez o Agente 86, era um deputado do Congresso Norte-Americano e Deus chamou ele para construir uma nova arca. E a partir daquela história, a gente traz à memória aquilo que Deus foi fazendo na vida de um homem há milhares de anos atrás. E como as pessoas zombavam, como as pessoas criticavam, como as pessoas não acreditavam, e as dificuldades e as crises que ele viveu, que eu acredito que Noé também tenha vivido. Apesar da palavra narrativa bíblica pontuar simplesmente as coisas mais especiais ou importantes. Mas, no decorrer da construção daquela arca, irmãos, o quanto Noé ouviu, o quanto ele foi criticado. As crises, talvez, que ele teve dentro da sua casa, junto com a sua esposa e seus três filhos. Mas o texto diz que ele, a sua esposa, os três filhos e as três noras subiram naquela arca, entraram naquela arca e, junto com eles, várias espécies de animais. Alguns vão questionar o acontecimento do dilúvio, como é que foi isso e como é que não foi. Foi para a região daquela época ali, foi para o mundo todo. E as pessoas, milhares de anos se passaram, cientistas, estudiosos, ateus, críticos, estão buscando respostas. Mas, a Bíblia diz que o justo viverá da fé. E eu creio, irmãos, na palavra de Deus, até porque Deus é o Senhor, Deus, para Ele nada é impossível, e eu creio que foi da forma que Deus colocou. Mas hoje eu não vou falar sobre isso, eu queria apenas ler um versículo, em Gênesis, capítulo 6, versículo 9. Diz assim, o 8 diz assim, Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Estas são as gerações de Noé. Noé era varão justo, e reto em suas gerações. Noé andava com Deus. Amém? Senhor, peço misericórdia nessa noite, para que Tu possas me usar como instrumento da Tua graça, que o Teu povo possa ser abençoado, santificado nessa noite, desafiado pelo Teu Santo Espírito e pela Tua Palavra, a viver, ó Deus, cada vez mais próximo do Senhor, cada vez mais obediente a Ti, e se tiver alguém, ó Deus, que ainda não conhece a luz de Cristo, que hoje seja o dia do Seu novo nascimento, um milagre que somente o Senhor pode fazer através do Teu Santo Espírito, e, ó Deus, que Tu possas continuar, ó Deus, fazendo desta igreja o que Tu quiseres, nos levando para todos os lugares, para salvarmos vidas. E, ó Deus, como é bom fazer parte do Teu corpo aqui no Meia. Continue, ó Deus, abençoando nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém e amém. O grande desafio que nós temos, irmãos, é de vivermos fazendo a vontade de Deus. Nós vivemos num tempo em que a autoridade, ela tem sido questionada em todo o tempo. Começando dentro de casa, os filhos questionam a autoridade de seus pais. Às vezes, numa disciplina, o filho reclama. Às vezes, numa mudança de um hábito, ele esperneia. Quando nós saímos de nossas casas e vamos para as escolas, nós vemos as dificuldades que os professores têm vivido para que essas crianças obedeçam algumas regras e possam receber uma porção de conhecimento para fazer delas pessoas melhores. Vivemos uma abundância de celebridades em todos os lugares, inclusive no meio cristão, inclusive no meio evangélico, no seio da igreja. As pessoas querem a visibilidade. As pessoas, elas querem chamar para si todo o foco, toda a luz, sabendo que essa luz que nós pregamos, ela pertence a Cristo e a mais ninguém. Nós refletimos essa luz de Cristo, assim como a lua reflete a luz do sol. Como cantamos no hino oficial, nós somos uma lamparina nas mãos de Cristo e podemos iluminar em todos os lugares. Uma pequena luz no meio da escuridão, como um pequeno vagalume, ele é visto de uma distância muito boa. Em todo momento, quando nós nos colocamos a fazer a vontade do Senhor, nós, então, somos felizes, nós nos realizamos, nós encontramos o sucesso. Hoje, no Brasil, segundo o Novo Censo, nós somos 40 milhões de evangélicos, sem contar os católicos, que professam a mesma fé que nós, com questões doutrinárias diferentes. Todavia, em cada lugar que a gente vê, nós encontramos ainda uma demanda de pessoas que caminham na escuridão, na ignorância da Palavra de Deus e, com isso, não vivem a experiência de uma nova vida. Inclusive, dentro da igreja evangélica, acontecem coisas que nós criticávamos tanto aos católicos, por causa da idolatria, e muitos de nós, muitas igrejas nossas, se tornaram lugares de idolatria. Muitos pastores se tornaram ídolos, apóstolos, bispos, modelos, costumes, penduricários, fetiches e tudo mais, porque as pessoas perderam o foco de Cristo. Não existe mais o compromisso que, em muitos casos, havia no passado, responsabilidade de testemunho, e a preocupação do que nós vamos fazer com aqueles que virão depois de nós. O que vai acontecer com a nossa geração? Eu me preocupo com os meus filhos. Qual o testemunho que eu estou dando para os meus dois filhos acerca de Deus? Ou o que nós, irmãos, estamos vendo acontecer em nosso meio? Porque parece que nós vivemos num tempo e que nós temos tudo e não precisamos de nada e Deus é substituível. Até porque os recursos que nós temos suprem tudo o que nós precisamos. Mas nós precisamos olhar lá para frente. Na história da nossa igreja, que está próxima de completar 100 anos, daqui a 6 anos, mas nesse tempo nós estamos reunidos. E daqui a 40 anos, o que a outra geração falará? Os mais jovens que aqui estão, talvez continuem. Outros chegarão. E o que falarão de nós? O que nós estamos fazendo no dia de hoje para que o Evangelho de Cristo continue? Como eu trabalho na área missionária, a gente trabalha com história também. Como é bom ver os desafios que nossos irmãos lá do passado enfrentaram para que o Evangelho de Cristo pudesse chegar a determinados lugares. Tão difíceis. Às vezes tem pessoas que fazem críticas tão fúteis a pastores, diáconos e missionários, mas esses homens e mulheres não mediram esforços num tempo tão difícil de levar o Evangelho de Cristo a lugares terríveis. Lugares de difícil acesso. Outro dia, fazendo uma leitura, o autor do livro fala de uma construção de uma igreja no ano 1000. Uma igreja na Europa. Essa igreja foi construída e 200 anos depois precisou-se fazer uma reforma no telhado daquele templo. Quando os responsáveis pela administração foram pegar aquelas plantas para saber como é que envolvia toda aquela estrutura do telhado, eles perceberam que na planta, ao lado, na parte direita daquela planta tinha uma recomendação. E a recomendação era o seguinte, quando vocês vierem fazer a reforma do telhado, vocês irão a tal lugar, sim, assim, porque lá tem uma floresta que nós plantamos com a madeira que precisa ser utilizada na reforma do telhado. Ou seja, o arquiteto, o engenheiro, o construtor que fez aquele templo, aquele telhado, ele se preocupou em plantar árvores que 200 anos depois, ele não sabia há quanto tempo, pessoas iriam lá, ele deixou as coordenadas, eles iriam então cortar aquelas árvores, preparar a madeira para fazer uma reforma. Que visão? Que herança que ele deixou para a geração seguinte? Um simples exemplo, irmãos, daquilo que nós podemos fazer no nosso tempo também. Porque nós, como igreja, precisamos dar respostas ao mundo que vive em trevas. E a gente sempre fala aqui, irmãos, a igreja é a operação resgate de Deus, não existe outro caminho. Ou nós assumimos verdadeiramente esse legado que o Senhor nos deixou, que Cristo nos deixou, essa responsabilidade, ou nós seremos esses religiosos, assim, com carinha bonitinha, a gente vai ao domingo, participa disso, daquilo, outro, e isso dá uma oferta aqui, acolá, participa de algum evento, e fica por isso mesmo. Mas a gente sabe, olhando para a palavra de Deus, que a coisa não funciona assim. Na história de Noé, irmãos, um personagem importantíssimo na nossa história, Deus deu uma grande missão para ele, uma louca missão, uma coisa completamente fora do comum, fora do normal, para que um homem pudesse construir um navio, ou um grande barco, de 150 metros de comprimento, por 15 de altura, e 25 de largura. E disse para ele assim, ó, você vai ter que buscar os animais aí, e você vai então trabalhar para preservá-los. Já pensou se Deus te chamasse para um negócio desse? O texto diz que ele foi obediente, que bom, o texto diz que Deus achou graça, o texto diz também que a sociedade vivia numa corrupção muito grande, e eu acredito particularmente, irmãos, que a sociedade moderna ou pós-moderna já vive muito mais além da perversidade do que aquela sociedade vivia lá em Noé. Porém, Deus prometeu não mais destruir o mundo desse jeito, e nós aguardamos a volta de Cristo, e é por essa esperança que nós vivemos. A Bíblia diz que apesar da corrupção, dos problemas daquela sociedade, Noé não se corrompeu, Noé esteve firme e presente ali com Deus, ele esteve ao lado do Senhor, e o texto vai falar que ele era justo, irmãos, Noé era um homem pecador como eu e como você, e não existe diferença na raça humana, a gente sempre fala isso, o pastor fala isso, Deus é o mesmo sempre, e o ser humano é a mesma coisa, Deus é santo, eterno e soberano, nós somos pecadores, mortais, limitados, só vamos para o céu, irmãos, pela graça do Senhor, mas a Bíblia diz que Noé, apesar de viver em um ambiente de corrupção, ele se manteve justo, ou seja, ele praticava a justiça, uma justiça que envolvia o relacionamento dele com Deus e a crença num Deus absoluto e eterno, como também no seu viver, nas suas relações, se Noé pode viver assim, eu também posso, você também pode, e esses exemplos, esses personagens que nós temos na Palavra de Deus, são sempre inspirações para nós, e nós temos a presença do Espírito Santo que nos dá todas as condições de vivermos de forma justa, os padrões morais e corretos que ele vivia, e o apóstolo Paulo depois vai abordar isso em Romanos, quando fala que Deus na nossa própria consciência estabelece padrões, que vão nortear a nossa vida, justo naquilo que fazia, e nós pensamos no caráter, nós pensamos no testemunho, nós pensamos na imparcialidade, porque nós só conseguimos praticar a justiça se nós formos imparciais nos nossos relacionamentos, e nós sabemos que é difícil, e nós a partir do momento que entendemos o que é a justiça de Deus, e Jesus em Mateus 6,33 diz o que? Buscai o reino de Deus, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, Noé não tinha nada disso que nós temos hoje, e aí irmãos aumenta a nossa responsabilidade, quanto mais se é dado, será cobrado, as gerações do passado não tinham os recursos que nós temos, recursos literários, de tradução, de ensinos e tantas outras coisas, mas o Senhor nunca deixou de se revelar ao seu povo para que essas pessoas que o Senhor chamou cumprisse então a missão, e a partir da justiça, Ele então vive o amor, em 2 Pedro 2,5 o apóstolo Pedro vai falar que Deus preservou Noé pregador da justiça, Ele pregava a palavra de Deus e as pessoas zombavam dele, mas quando nós olhamos também para esse texto Ele vai dizer o seguinte, Ele era íntegro ou em outras versões Ele era reto, Ele andava no caminho reto, na integridade, a integridade irmão significa sermos íntegros, sermos inteiros, sermos completos dentro de um relacionamento, nós termos brilho, termos caráter, sermos tementes a Deus e fazermos a vontade do Eterno, nós sabemos dos grandes desafios que nós temos, mas é possível vivermos em integridade apesar dos nossos pecados, e nós precisamos buscar isso, a partir de Cristo, nosso referencial supremo, e aquele que nos salva e nos mostra caminhos a fazer, como nós estamos vivendo essa integridade? como você administra isso na sua vida? Se tornar uma pessoa inteira? Envolve a questão da perfeição, ele vai dizer ainda, o texto vai dizer que Noé andava com Deus, irmãos, quando nós andamos com algumas pessoas, nós estamos dizendo que temos intimidade com elas, nós conhecemos as pessoas, o texto diz que ele andava com Deus, ele tinha intimidade com o Senhor, ele tinha comunhão com Deus, ele tinha relacionamento com o Pai, e eu fico imaginando essa comunicação de Deus com Noé, a gente precisa sempre entrar na história, especular os detalhes, os momentos, quando o Senhor revela a Noé e diz assim, ó meu servo, você vai construir uma arca aí, porque vai vir uma chuva, vai vir muita água, e a coisa precisa, você precisa então trabalhar na preservação da raça humana, mas nós sabemos, irmãos, que para andarmos com as pessoas, ou termos comunhão com as pessoas, nós precisamos investir nesse relacionamento, isso se aplica no casamento, tem casais que infelizmente não conseguem viver seus casamentos, porque mesmo morando dentro da própria casa, eles não buscam a intimidade e o conhecimento de um do outro, e muitas vezes, ou melhor, não acontece da noite para o dia, é a caminhada dos anos, e quando nós entendemos isso, as coisas são mais fáceis para a nossa vida, Noé andava com Deus, a outra coisa irmãos, que nós olhamos para a palavra de Deus, é a certeza daquele chamado, a certeza de que Deus revelou aquilo a ele, e pela fé ele foi nessa construção, pela fé ele trilhou o caminho da justiça, pela fé ele não se corrompeu, pela fé ele fez aquilo que o Senhor queria que ele fizesse, não sei se ele pediu provas ao Senhor, mas ele fez, nós todos os dias somos chamados por Cristo, chamados pela sua palavra, pelo Pai, para sermos lamparina da nação, para pregarmos o Evangelho, para testemunharmos do amor de Cristo, a partir da nossa casa, o campo missionário começa dentro da nossa casa, ele vai se expandir por todos os lugares que o Senhor nos faz andar, e é necessário que essas características caminhem conosco, você é conhecida como uma pessoa justa, você é conhecida como uma pessoa íntegra, você é conhecida como uma pessoa que anda com Deus, talvez algumas pessoas já falaram isso para você, talvez ainda não, talvez você saiba que não é, mas o Senhor está sempre nos chamando a mudarmos a nossa história, estarmos firmes nessa nossa caminhada, não é, luz na sua geração, diante da vida de Noé, eu gostaria de fazer algumas considerações, irmãos, diante dessa, dessa, da vida dele, nós podemos pensar em cinco coisas, cinco considerações, que estão dentro desse assunto, de temas que vocês conhecem, que nós estudamos na escola, que nós estudamos na faculdade, em treinamentos corporativos, e tantas coisas no dia de hoje, e a primeira consideração, irmãos, que para que nós sejamos luz na nossa geração, nós precisamos viver essa integridade, Noé, era reto e íntegro, segundo Timóteo, capítulo 3, versículo 17, diz, que toda, a partir do 16, toda a escritura é inspirada, útil, para o ensino, repreensão, correção, e educação na justiça, para que o homem de Deus seja perfeito, e perfeitamente, perfeitamente preparado para toda boa obra, o Senhor nos chama, mas Ele nos capacita com a Sua Palavra, com a presença do Seu Espírito, para que nós sejamos inteiros e perfeitos, John Wesley, pai do metodismo, ou da igreja metodista, ele defendia essa doutrina da perfeição cristã, não com o discurso de que os crentes não tem pecados ou não tem defeitos, mas que eles vivem na integridade, no relacionamento com Deus, tão profundo, que Ele reconhece quando falha, Ele tem, é tomado muitas vezes pela arrogância, pela arrogância, a soberba e Ele falha, mas depois que Ele comete o pecado, o Espírito Santo então mostra para Ele, Ele tem a humildade, o reconhecimento de chegar e dizer o seguinte, eu errei, isso irmãos é sermos íntegros, sermos perfeitos, e a Bíblia nos garante isso através da Sua Palavra aqui, nós acabamos de ler isso, mas é necessário que nesse caminhar de integridade sermos inteiros, nós precisamos ter relacionamento com Deus, se você não ora, se você não lê a Palavra, se você não medita, se você não tem comunhão com seus irmãos, se você não está envolvido, a integridade vai ser mais, terá mais dificuldade de vivê-la, diante de um mundo que nos chama para o oposto, em segundo lugar, irmãos, para sermos luz na nossa geração, nós temos que pensar na excelência, hoje se fala muito disso, muitos dos irmãos já fizeram cursos e mais cursos, capacitação para buscar a excelência, mas o que significa excelência? Oh, vamos fazer tudo da forma perfeita, mas nessa semana um ciclista famoso de muitas vitórias foi banido do esporte por causa de doping, ele era excelente, ele era um bom corredor, ele era campeão, mas tinha alguma coisa errada que fazia com que ele então fosse excelente, e no mundo da competição excelente é aquele que está em primeiro lugar, é aquele que sobe no topo mais alto, mas essa é a excelência que Deus nos propõe, de forma alguma, porque nós podemos fazer alguma coisa de uma forma bem perfeita tecnicamente falando, mas nessa caminhada toda de fazermos aquilo ali nós podemos errar, e eu gosto muito de um texto da palavra de Deus de Eclesiastes 9, 10 que diz, tudo que te vier a mão para fazer, faz-o conforme as tuas forças, a minha excelência pode não ser a mesma excelência do pastor Pedro, do pastor Purim, do pastor Henrique, e vice-versa, a partir das histórias, do olhar que nós temos, mas nós aplicarmos a nossa força, nós aplicarmos aquilo que o Senhor nos deu, para que a responsabilidade que o Senhor colocou em nossas mãos possam ser cumpridas, mas dentro dos nossos olhares sempre tem um mais, um porém, ou alguma coisa, um todavia, então a excelência irmãos, é fazer tudo para Deus com dedicação, lógico que se nós formos medir as pessoas por esses padrões que o mundo coloca, nós vamos encontrar pessoas excelentes e outras não excelentes, o exemplo desse rapaz que eu dei lá de Austin, que dirige uma casa de recuperação, se você conversar com ele, se você ver a estrutura, você vai dizer assim, ele não é excelente, mas para Deus ele é excelente, porque ele está cuidando e salvando de vidas, salvando vidas, muda por completo então irmãos, sermos luz e sermos excelentes, em terceiro lugar irmãos, é a coerência, viver a mensagem que tem anunciado, esse é o nosso grande desafio como filhos de Deus, daquilo que sai da nossa boca e daquilo que nós vivemos diariamente, do glória a Deus, aleluia, que nós damos aqui em cultos maravilhosos, de celebrações maravilhosas, e depois na segunda-feira, ou de repente na hora que você pega o carro aqui e vai para a sua casa e antes de chegar lá alguma coisa já acontece, nós sabemos que é difícil, mas 1 João 3,18 diz filhinhos, não amemos de palavras, nem de língua, mas por obras e em verdade, quantas vezes nós somos levados a viver de forma incoerente, e se isso serve para você querido, em nome de Cristo, não vá embora com essa incoerência, confessa, pede perdão e muda, não é isso? Porque Deus Senhor pode nos mudar, em quarto lugar, irmãos, envolve a credibilidade, nós vivemos num tempo de uma crise de credibilidade, em vários setores da sociedade, aqueles que deveriam ser referência para nós, hoje já não são, não é isso? Instituições faliram, quando você pensa na segurança pública, se nós fizéssemos uma eleição aqui de confiança na segurança pública do nosso país, ou pelo menos do nosso estado, nós ficaríamos temerosos acerca de tantas coisas que nós ouvimos, as UPPs, um ano e pouco estão nas favelas, se você já encontra vários dos policiais envolvidos em corrupção, e as UPPs, nada mais são do que os DPOs de antigamente, que eram colocados nos bairros, credibilidade, em tempos de campanha política, e aí, você já sabe quem vai votar, meu irmão? Está difícil, para vereador, então, quando você para para ouvir os candidatos a vereador, é sempre uma comédia, com nomes e codinomes, aquelas frases de efeito das suas propagandas, não é isso? E todo mundo quer fazer alguma coisa, todo mundo quer buscar, fazer alguma coisa pela sua cidade, mas muitas vezes a credibilidade, ela não é grande, ou ela não existe, termos credibilidade, irmãos, sermos acima de qualquer suspeita, quando nós pensamos nisso, irmãos, eu me lembro de Daniel, no capítulo 4, quando aqueles homens políticos queriam arrumar um esquema para destruir Daniel, eles então criaram uma lei, mas o texto vai dizer que não existia nada, ele era um homem de caráter, ele era um homem temente a Deus, ele era um homem perfeito naquilo que fazia, e mesmo mandando Josué para a cova dos leões, um homem justo, também íntegro e reto, ele não foi destruído, louvado seja a Deus pela vida de Daniel, Daniel não era melhor do que você, Daniel não era melhor do que eu, e nós não somos melhores, homens e mulheres de Deus que estiveram firmes diante do grande desafio de fazer com que a mensagem do Evangelho, ou pelo menos no Antigo Testamento, a mensagem de Deus fosse caminhando, irmãos, nós precisamos estar sempre firmes, o quinto e último lugar irmãos, é sobre confiança, disponível e preparado para oferecer soluções, você é esse tipo de pessoa? Que as pessoas podem buscar e dizer assim, não, eu vou buscar fulano de tal, vou procurar a irmã tal, porque ela vai dar uma solução, porque problema irmãos, tem em todos os lugares, dificuldades nós vivemos mais ou menos dependendo do dia, e muitas vezes tem pessoas que complicam muito mais o problema, e ficam conjecturando, conjecturando numa coisa que é prática, é óbvia, e você tem que resolver naquele momento, essa confiança nós vamos ter a partir do momento também que investimos nosso relacionamento com Deus, buscando sabedoria, buscando resposta no Senhor, para abençoarmos as pessoas que estão à nossa volta, mas muitas vezes nós ficamos, vai e vem, não sabemos o que fazer, e a situação vai se prolongando, vai se prolongando, mas como nós pensamos em confiança, 1 Samuel capítulo 9 versículo 6, tem um evento que acontece quando Saul estava buscando as jumentas do seu pai, que tinham se perdido lá pelo pasto, o amigo que trabalhava com ele diz o seguinte, olha, vamos até a cidade que lá tem um profeta, um homem de Deus chamado Samuel, e aquilo que ele fala acontece, as pessoas sabiam quem era o profeta Samuel, tinham confiança na vida dele, ele foi um dos maiores profetas que o povo de Israel pôde ver, as pessoas podem confiar em nós, ou não? Responde você, para você mesmo, para Deus, mas nós como homens e mulheres de Deus, como responsáveis pela luz de Cristo nessa geração, precisamos em todo tempo buscar a sabedoria, para que nós possamos vir a dar respostas interessantes e importantes para o nosso tempo, concluindo irmãos, Noé foi luz na sua geração, ele foi um exemplo, como hoje as pessoas correm disso, até mesmo no meio pastoral, a gente sempre conversa sobre essas coisas, como os pastores fogem da figura de ser modelo, de ser exemplo, de ser padrão, de estar firme ali, como muitos pastores, muitos líderes vivem no discurso somente, e não colocam a mão para fazer, para que o povo possa acompanhar e ficam num discurso vazio, até que o povo não aguenta mais e não consegue fazer a vontade de Deus, e aí o apóstolo Paulo, grande referencial de missões para nós, o maior missionário do novo testamento, lá em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 1, um versículo também que eu gosto muito, ele diz o seguinte, sei de meus imitadores, como eu, sou de Cristo, tem que ter coragem irmãos, para fazer isso, tem que ter relacionamento com Deus, mas um homem cheio de limitações, nas cartas que ele escreve, ele fala disso, mas a integridade do apóstolo Paulo incomodava as pessoas, incomodava a igreja de Corinto, mas ele era um homem que tinha um relacionamento profundo com Deus, porque sabia quem tinha salvado aquele homem, aquele encontro maravilhoso na estrada de Damasco, ninguém conseguiu perceber, viram aquela voz, viram aquele evento, mas só ele entendeu, e 25 anos ou 30 anos depois, quando lá no capítulo 26 de Atos, ele está diante do rei, a gripa, ele diz o seguinte, olha, eu continuo firme na visão celestial que Deus me deu, e nada tirou o foco do apóstolo Paulo, e a gente conhece aquele versículo, nem tribulações, nem dores, nem fome, todas essas histórias de um homem tão pecador como nós, e ele mesmo dizia, dos pecadores, eu sou o pior, mas um dia, Deus entrou na vida dele, Jesus mudou a história dele, ele foi luz na sua geração, e graças a isso, ao trabalho realizado por ele, nós hoje conhecemos a palavra de Deus, nós hoje temos textos importantes que nos ensinam a andar e caminhar na presença do Altíssimo, mas nós sabemos que somos falhos, eu e você, sempre erramos, em alguns momentos erramos, muitas vezes falamos do apóstolo Pedro e pregamos negativamente porque ele negou Jesus, irmãos, mas Pedro só negou Jesus porque ele foi em busca de Jesus, todos os outros discípulos raparam fora, todos saíram batidos, mas Pedro foi, por mais que Jesus soubesse, ele tinha profetizado que ele negaria durante três vezes naquela madrugada, mas ele estava à espreita, ele queria saber onde é que levaram o mestre dele, o salvador da sua vida, ele negou, ele falhou, mas ele experimentou a dor, ele experimentou a decepção, mas ele foi o homem que Deus usou para liderar os seus discípulos, ele investiu na vida daquele homem um pecador, que ainda não tinha experimentado a conversão, ele andava com o autor da vida, ele andava com Jesus, mas lembre-se que em Atos 2, o Espírito Santo vai descer e as pessoas então serão habitadas e serão convertidas, e o Espírito então habitaria naquelas pessoas, Pedro ainda não tinha vivenciado essa experiência, só aconteceu no Pentecostes, cinquenta dias depois da morte de Jesus, irmãos, muitas vezes nós negamos a Jesus, em algumas ações, mas Pedro estava buscando aquilo que era certo, foi pela boca de Pedro que Deus falou assim, tu és o filho, Cristo, o filho de Deus vivo, íntegro, justo, reto, excelente, em alguns momentos ele foi incoerente, mas o Senhor foi colocando no trilho, no caminho, e ele foi um homem especial, um homem que não tinha excelência religiosa daquele tempo, mas foi ele que proferiu dois dos maiores sermões que o livro de Atos nos fala, arrependei-vos, não é isso? recebeis o Espírito Santo, recebeis a Jesus, que serão apagados de todos os seus pecados, foi Pedro que teve a coragem de enfrentar o sinédrio, quando ele então, Pedro e João curam o coxo, o paralítico, na tempo chamado Formosa, é Pedro que chega em cara e diz o seguinte, ó, é isso, 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 assim como Estevam, o diácono naquele tempo, homens íntegros, homens e irmãos excelentes, coerentes, que tinham credibilidade e confiança, porque um dia, Deus os tirou das trevas e os levou para a sua maravilhosa luz, finalizo com o exemplo de um comandante norte-americano, que na segunda guerra mundial, quando estava com o seu exército, caminhando pelas neves, pelo tempo frio, pelas neves da Rússia, eles precisavam atravessar um rio, mas aquele rio estava muito gelado, e as marchas daquele rio já estavam com gelo, os soldados então ficaram arredios e não queriam ir, então aquele jovem comandante, pulou naquele rio, ele atravessou, voltou e perguntou, quem vai ser o próximo? E todo aquele exército, atravessou junto com ele aquele rio gelado, para o outro lado e foram salvos, porque aquele homem entendeu que a vida daqueles que estavam sobre a sua responsabilidade, precisaria respostas positivas dele, e se ele foi colocado no comando, ele precisaria então agir como um comandante, e eu finalizo com uma frase do pastor D.L. Moody, um dos grandes nomes do evangelismo, um homem que foi um servo de Deus, e ele diz o seguinte, o mundo ainda está por ver, o que Deus pode fazer através do homem, que lhe seja total e completamente consagrado, tentarei ao máximo ser esse homem, e ele foi, graças a ele, muitos livros foram escritos, graças a ele, o Instituto Bíblico Moody, um seminário teológico foi formado, graças a eles o evangelho foi para muitos lugares dos Estados Unidos e Europa, um homem que podia ter terminado sua vida rico, terminou com 800 dólares no seu bolso, e na semana da sua morte disse para a sua família, olha, o que eu vou deixar para vocês é meu legado de fé, confie no Senhor, porque Ele vai sustentar vocês, assim como me sustentou até agora, homens que apesar de serem pecadores, foram luz na sua geração, que o nosso Deus irmãos, nos ajude na caminhada de hoje, homens e mulheres do Senhor, jovens, adolescentes, que nós possamos, apesar de nós mesmos, apesar das nossas lutas e dificuldades, olharmos para a cruz do Calvário, e de continuarmos firmes, levando o Evangelho de Cristo, sendo luz em lugares que ainda existem trevas, amém? queria convidar você a orar agora, abaixar sua cabeça, a colocar diante do Senhor, algumas coisas que não estão se encaixando ainda, talvez você precisa pensar em algumas questões sobre integridade, sobre excelência, sobre coerência, sobre confiança, sobre credibilidade, Noé foi o nosso exemplo de hoje, junto com o apóstolo Pedro, junto com o apóstolo Paulo, irmãos, não deixe ser levado pela vida, deixe ser levado pelo Espírito Santo, por Cristo, não deixe ser levado pelas circunstâncias, não, ora, muitos dos irmãos durante a semana passaram muitas dificuldades, alguns passaram por cirurgia, não é isso, outros já se recuperaram, a irmã Conceição já se recuperou, a Kedma fez uma operação, o Luiz, a irmã Nidia, tantos outros irmãos vivendo lutas, talvez essa semana foi muito difícil para você, não é? e essa semana que vai começar a gente nem sabe, mas independente disso irmãos, que a nossa oração seja assim, Senhor me ajuda a ser luz, me ajude a salvar alguém, me ajude a estender o meu braço, a minha mão, o meu abraço, independente do que ela possa ser, hoje de manhã nós vimos uma situação interessante, eu comentei isso no culto, enquanto nós estávamos aqui no primeiro culto falando sobre missões, sobre sermos luz, apareceu um morador de rua, o Bruno, todo sujo, todo rasgado, fedorento, e veio pedir uma ajuda para tomar banho e uma roupa limpa, não tinha calçado, não tinha nada, que bom que ele veio na igreja irmãos, que bom que essa igreja dá de portas abertas, e o Senhor levantou dois irmãos, pegaram ele, levaram lá no quinto andar, deram banho nele, botaram roupa limpa nele, e abençoar aquele jovem, um desafio missionário que estava à porta, à nossa porta, porque às vezes nós podemos ser incoerentes, nós podemos estar aqui dentro nesse lugar tão gostoso, adorando o nosso Deus, contemplando, levantando nossas mãos, chorando, expressando o nosso amor, quando o problema está do lado, mas quando nós, humildemente, buscamos a palavra do Senhor, o Senhor age poderosamente nas nossas mãos, pastor pregou sobre isso, domingo passado, retrasado, Deus é ontem, Deus é hoje, e Deus é amanhã, Deus é irmãos, aleluia, e Ele nos chama para isso também, Senhor, como é bom estar no meio do teu povo, como é bom pregar a tua palavra, como é bom saber que o Senhor nos ama incondicionalmente, hoje pela manhã, o pastor Godoy falou, Senhor Deus, de dois princípios espirituais nas nossas vidas, e que é fala forte ao coração dEle, como aos nossos também, o primeiro, ó Deus, é que o teu sangue nos purifica de todo o pecado, e o segundo, é aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo, Senhor, tu conheces cada um que está aqui, cada pecador, todos nós que estamos aqui somos pecadores, a maioria deles foram resgatados pelo teu Santo Espírito, talvez alguns ainda estejam caminhando de forma afastada, equivocada, de forma Senhor Deus convencional, mas ó Deus, nós somos instrumentos nas tuas mãos, nós somos semeadores da verdade, semeadores da justiça, como foi Noel, pregador da justiça do seu tempo, nós lançamos a semente, o poder é do Senhor, só o Senhor pode fazer germinar, mas o Senhor tem salvado muitas pessoas nesse lugar, e que esse momento ó Deus, possa ser o momento do Senhor, de tocar profundamente no coração de alguém, ó Deus, talvez algum dos teus filhos precise se arrepender de alguns pecados, às vezes ó Deus, nós entendemos Senhor Deus que a correria do dia a dia, tantas pressões para um lado e para o outro, tanto jeitinho brasileiro, a gente se deixa levar para algumas questões, às vezes são conversas que não deveriam existir, são coisas que vemos que não deveríamos ver, negócios que nós não deveríamos fazer, nós sabemos, mas não temos forças para mudar, mas se tem alguém querendo mudar aqui Senhor, eu lhe peço em nome de Jesus, dê força a esse filho teu, essa filha tua, para não ficar nesse vai e vem, nesse efeito sanfona de um cristianismo plástico, hipócrita, mas que hoje decisões sejam tomadas firmemente, ó Deus, para um novo caminhar com o Senhor, porque existem ainda muitos rios gelados, nós teremos que atravessar, ó Deus, no decorrer da nossa caminhada, e nós precisamos ter a coragem de atravessá-los, ó Deus, por causa do teu nome, ainda precisamos romper, ó Deus, muitas barreiras da religiosidade, muitos domínios das trevas, ó Deus, em nosso bairro, na cidade, no Brasil e no mundo, ainda precisamos vencer muitos preconceitos, discriminações, porque muitas vezes somos tomados, ó Deus, pelo orgulho religioso, somos tomados, ó Deus, por um sentimento carnal e diabólico, de que nós somos melhores do que os outros, e de que nós merecemos mais honra do que os outros, mas a honra que temos, ó Deus, é dada por ti, e a tua palavra diz que quando nós chegarmos nos céus, o Senhor vai nos louvar, nós ouviremos louvor do Senhor, nós ouviremos elogios da tua palavra, mas isso tudo, Altíssimo, só é possível por causa de Cristo, muito obrigado por Ele, que tu continues avivando a tua igreja aqui no meio, que tu continues, Senhor Deus, nos despertando diante de tantas realidades, que o Senhor continue levantando homens comprometidos, ó Deus, com a tua palavra, com a vida de santidade, de integridade, um compromisso ético com a verdade, que não mine o trabalho de ninguém, que não conspire contra ninguém, quantos maridos, ó Deus, conspiram contra as suas esposas, quantas esposas, muitas vezes, conspiram contra os seus maridos, e assim nos nossos relacionamentos, ó Deus, e as pessoas não conseguem viver relacionamentos santos e profundos, mas o Senhor pode mudar essa história agora, Pai, seja feita a tua vontade, mas eu tenho certeza, no meu coração, Senhor, que todos nós que aqui estamos, queremos ser luz, nós queremos iluminar caminhos, nós queremos dar soluções aos problemas, diante da nossa fragilidade, da nossa pequenez, ó Deus, ajude-nos a experimentar o teu poder, o díname do teu Espírito, que nos dá autoridade, de romper, com tantas coisas, e ir, ó Deus, e fazer coisas, que só o Senhor pode fazer, mas o Senhor pode usar nossas vidas, e queira usar nossas vidas, a nossa boca, os nossos braços, a nossa voz, os nossos olhos, os nossos recursos, os nossos talentos, os nossos diplomas, os nossos apartamentos, nossas casas, nossos carros, nossos salários, Senhor Deus, todos os bens que o Senhor nos dá, e que cada vez mais, ó Deus, nós possamos ver, o que o Senhor está fazendo, para salvar pessoas, obrigado, ó Deus, porque tu és bom, como nós cantamos hoje, e a gente te adora, por tua bondade, por tuas misericórdias, que duram para sempre, muito obrigado por tudo, é a nossa oração, em nome de Jesus, a luz do mundo, amém, Deus abençoe, obrigado pastor, eu só queria pedir, fazer um pedido ao Senhor, que convidasse a Deisiane, convidasse o Nelson, e o Carlos Mota, para virem aqui a frente, na próxima quinta-feira, irmãos, nós estamos indo para Rondônia, nós vamos conhecer a Jocum, lá em Porto Velho, e vamos depois de carro, pegar a Transamazônica, Transamazônia, e tentarmos conhecer, uma tribo, chamado Pirahã, onde estão os missionários, Eloir, e Rosângela, e seus dois filhos, também conheceremos, o projeto, Asas de Socorro, que é um projeto, que tem seis aviões, monomotores, e eles andam, pelos lugares, do norte do país, onde só tem acesso, de barco, ou de avião, levando missionários, levando médicos, enfermeiros, ajuda humanitária, para abençoar, aos brasileiros, que moram lá para cima, então, é uma viagem longa, sairemos de madrugada, na quinta-feira, e retornamos no domingo, tentaremos, pastor, fazer um link, aqui no domingo de manhã, enviando algum vídeo, algumas fotos, daquilo que o Senhor, fez conosco lá, peço aos irmãos, que estejam orando, vai ser uma experiência, marcante para as nossas vidas, já somos vacinados, contra a febre amarela, todo mundo que vai para lá, precisa se vacinar, e por que nós, o Carlos só vem de manhã, ele não está, o Lucas, cadê o Lucas? Cadê o teu pai? Está em casa, está vendo? Está se preparando, e aqui ele vai sofrer, porque ele não gosta de mosquito, e nós, estaremos indo para lá, a gente pede a oração dos irmãos, e por que nós quatro? Porque a gente estava aqui na cantina, conversando sobre, sobre esse projeto, e eu falei que iria lá, e então, eles falaram assim, não, a gente vai também, então, cada um levantou o seu recurso, pagamos as passagens, ou melhor, estamos pagando as passagens, e, para poder ir lá na tribo, a gente tem que ir em uma Toyota, quatro por quatro, porque a estrada é muito ruim, na Transamazônica, então, vai ser um missionário dirigindo, e mais quatro pessoas no carro, então, não poderíamos mais, mas se Deus permitir, quem sabe no ano que vem, a gente consegue fazer uma caravana maior, para que os irmãos conheçam os desafios, de Rondônia, e também de outras realidades, do nosso país, estamos nesse esforço irmãos, para isso, e a gente vai aqui, pedir a benção de Deus, sermos comissionados, para esse dia. Vamos cantar o hino, que o ministro Paulo estava tocando, Dá-me Tua Visão Senhor, é esta oração, que nos motiva a fazer, e cumprir o nosso chamado, cada um de nós, tem um compromisso, assumido com Deus, de tornar a sua luz conhecida, em um mundo em trevas, como eu externei, no editorial do nosso boletim de hoje, o mundo em que vivemos, vive a escuridão, ainda que na luz do dia, o sol, a pino, as pessoas ainda vivem o vazio lá dentro, sem esperança, sem direção, e a gente então clama ao Senhor, que nos dê a visão do alto, esta visão que tem levado, muitos jovens de nossa igreja, a um envolvimento cada vez maior com a obra, esta visão que tem levado irmãos adultos, alguns já de cabelinho branco, a não se cansarem de fazer mais, pelo Senhor, esta visão que tem nos movido, e tem nos movimentado, é a nossa oração então, é que essa visão nunca se apague, do nosso coração, vamos cantar. Cabe Tua visão, Senhor, olhos que possam ver, a cabeça de Deus, você vai ter mais, sem fé, sem desigio ao tempo, abre meus olhos, abre meu Senhor, que nos seus olhos não, está abençado, Amém. 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 Pai querido, esta é a nossa oração, que o teu amor nos cubra e o teu Espírito Santo nos motive a levar a tua luz ao mundo que está em trevas, a testemunhar de esperança e alegria diante de corações desesperados e tristes. Senhor, em nome de Jesus, renovem nós a alegria, para que possamos mostrar ao mundo a alegria que temos e que não depende das circunstâncias, mas está firmada em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Obrigado Pai pela vida do Pastor Marcos, da Deiziane, do Carlos e do Nelson, que na próxima quarta-feira estarão se dirigindo a Rondônia para serem usados por ti, para levar encorajamento, para levar força espiritual, para levar amor fraternal e também para receberem testemunhos e exemplos de vidas consagradas a ti e transformadas pelo poder do teu Espírito Santo na selva amazônica. Renova-os, guarda-os dos perigos que esta viagem certamente lhes oferecerá, mas toma-os em tuas mãos e guarda-os, Senhor, seguros em tuas palmas, trazendo-os de volta, trazendo consigo os seus molhos, trazendo em seus corações o ardor e a chama viva de vidas tocadas pelo teu amor, pela tua palavra. E a todos nós que aqui estamos, Senhor, derrama sobre nós esta visão, visão que vem do alto, visão que toca e sensibiliza o nosso coração, face às necessidades da nossa geração, para que possamos falar e viver a verdade, o amor, a esperança que só tu tens para nos dar. Que a tua graça, Senhor, nos dirija nesta semana que começa, que o teu amor nos envolva e nos fortaleça e que o teu Espírito Santo nos dê poder para testemunhar e consola o conforto em meio a todas as circunstâncias, por amor do teu nome e no nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe a sua semana. Dê um abraço que está do seu lado e diga, Deus abençoe a sua semana em nome de Jesus. Deus abençoe a sua semana. Deus abençoe a sua semana. Deus abençoe a sua semana. Deus abençoe a sua semana.